Dia 4, que horas Pepe? 11 da manhã Dia 4 hoje, 11 da manhã Estamos aqui no México, aqui para levar mais um balão Esse balão é um balão de 7 metros Da turma RZL do Brasil O balão vai levar uma câmera Para se captar as imagens De cima E vamos tentar resgatar esse globo Mandar um abraço para todo o pessoal da RZL Negadão, Sam, Família, Cris Mais quem? Mais todos que ajudaram na RZL A fazer esse balão 7 metros, 11 da manhã Vamos colocar uma câmera E vamos ver se a gente consegue resgatar de novo Parabéns à RZL Pode isso Delendro Minimiginita E podemos jogar Másoto violandita E... Viva Parabéns ! Viva Parabéns ! Parabéns ! Parabéns ! Sobretava Parabéns ! Parabéns ! Parabéns ! Caralho, está forte com a porra o balão, tio Tá aqui, cara Pula, não funciona você, Marcio Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, salta você Por que? Porque quebração na lei e reglamento Pula, pula Por isso, na sociedade Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula Pula, pula, pula 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 Minha câmera Vamos Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um abraço pra todo mundo aí da ISL, como outro dia tinha dito aí, ó. Estamos representando o Brasil aí, um salve a todos e vamos resgatar no Globo, vamos ver se vai dar certo. Ele colocou a câmera aqui embaixo, filmando tudo, vamos ver se a gente consegue resgatar de novo aí. Da outra vez não deu muito certo não, mas vamos ver se dá tudo certo até essa vez aí. Um abraço, chupa gel! E aí E aí Vamos lá, Pepe. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. É, aqui ó, Coyote aqui ó, Rosa 200, todo mundo junto aqui, RZL. Estamos aqui no México, aqui atrás do modelado de sete, representando toda a nação. Somos aí reprimidos no Brasil. Esperamos que todos tenham a possibilidade de vir pra cá, representar a nossa nação, soltar globos aqui. Vamos ver se todos podem colaborar também na próxima vez, ceder globos de qualidade para nós representarmos aqui. Agradeço a todo mundo, a você aí ó, Betão, Neblina, Sebinha, Marquinhos, Carlinhos, todo mundo aí ó. Pessoal que colaborou e quem não colaborou também, muito grato por tudo. Que amor, mano, vai lá ou não. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.